E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Cementeira Cristã, oferecimento Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Pegleve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, iniciamos o nosso humilde trabalho de divulgação do Teu Evangelho de Luz. Abençoa-nos, na condição de Teus irmãos menores, necessitados da Tua proteção e orientação. Não obstante atrasados como somos, faze-nos vigorosa vontade de abrigarmos em nosso amor os irmãos que, mais do que nós, se demoram nas sombras da marginalidade ou da indiferença. Ensina-nos, Mestre amado, a sublimar o mal que manifestamos por desabafo de nossas frustrações. Faze de nós, instrumentos a contribuir para uma humanidade fraterna e feliz. Bom dia, ouvintes, no ar, sementeira cristã. Programa do IDFRA, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Responsável pelo áudio e sonoplastia. Os Espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 719. A pergunta, é repreensível ao homem procurar o bem-estar? Eis a resposta. O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não provoca o enfraquecimento nem das vossas forças morais, nem das forças físicas. Já a sessão deste programa, que responde a perguntas dos ouvintes, hoje atenderá o nosso prezado ouvinte Jaime Rodrigo, do Jardim Imperador. O Rodrigo perguntou, por que há pessoas cujas enfermidades não são curáveis? Vamos saber isso, meu caro Jaime, no final deste programa. Um assunto muito sério. Todas as indagações que versam sobre felicidade e infelicidade têm resposta no Evangelho de Jesus, que, por sua vez, é relembrado pela doutrina dos Espíritos. Com acréscimos que consolidam o cumprimento da promessa de Jesus, que falava da vinda do que ele mesmo denominou Espírito Consolador. O Espiritismo catalogou, na sua bibliografia, ensinamentos do Mestre incomparável, assim como revelações de luminares espirituais, propondo fazer luz em todas as mentes e corações. O Evangelho segundo o Espiritismo, que reproduz a moral de Jesus, exibe, em seu capítulo 5, a generosa oferta de esclarecimentos e consolações acerca da prevenção e do combate aos sofrimentos que afligem a humanidade, aplicando aos pacientes de tão intrincado tratamento os remédios mais eficazes que se conhecem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Entender tudo isso é entender o Espiritismo, é entender que, nas bem-aventuranças, o Mestre inigualável estabeleceu para os homens um código de conduta, ao mesmo tempo em que revelou como será a vida futura, em face da maneira como nos conduzimos na vida atual. Sejamos suficientemente sensíveis para bem entendê-lo, porque ser futuramente, feliz ou infeliz, dependerá de termos bem aproveitado ou ignorado os seus ensinamentos. Daí caber ao Espiritismo esclarecer na qualidade de realizador da promessa de Jesus a quantos lhe admitem os conceitos que o homem pode diminuir ou aumentar seus sofrimentos, suas provas, segundo haja amado ou odiado. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora atendes fome, porque sereis saciados, vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Eis o nosso momento musical para reflexão. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa e, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que cada um deve entender bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Quanto às causas atuais das aflições, diz o Evangelho que as vicissitudes da vida são de duas espécies. Uma, se assim preferir, ou ainda se assim preferir, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? E aí vem aquela série de indagações que chamam-nos a atenção sobre o quanto necessitamos de mudanças, quer na compreensão das leis, quer para harmonizarmos-nos com elas. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer que estariam mais felizes se tivessem agido de outra maneira. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, se não a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina, a chance desfavorável, enquanto a sua desdita resulta da sua própria incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado, pois, pode dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge, mais especialmente, aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, se não, aqueles que as cometem. Mas Deus quer que o progresso de todas as suas criaturas aconteça. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Para fazer-se justiça, é preciso que afirmemos, com todas as letras, que não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à lei de Deus, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, conforme a gravidade da infração cometida. De onde se segue que, nas pequenas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência, são para ele uma divertência de que errou. Eles lhes dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que lhe foi fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento, e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então, o homem se põe a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas... não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada, ele também diz, eu perdi minha vida. Mas da mesma forma, que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte, também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado, e suas boas resoluções para o futuro. E quanto às causas anteriores das aflições, isto é, das causas geradas em encarnações passadas, diz o Evangelho, que se há males dos quais o homem é causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos, e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos, e a de arrimos de família, tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os revezes de fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Em compensação, não poderiam evitá-la, impotentes que são, para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, por que, pois, seres tão infelizes ao passo que, ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, a sua sorte estaria irrevocavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo, a merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita a um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não nos fez sofredores se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Fazemos um momento agora musical mediúnico. Pai Nosso que estás no céu O Teu nome eu glorifico e comprometido fico a trabalhar na construção do Teu reinado de amor hoje em cada coração. pra que se cumpra na terra Senhor a Tua vontade vamos dar muita amizade muito amor muito carinho mostrando aos nossos irmãos do Teu reinado o caminho na caminhada terrestre Senhor nunca falte o pão e pro nosso coração Pai Pai Celeste não esquece fortifica nossa alma com alimento da prece livra-nos livra-nos de todo mal da nossa inferioridade da nossa inferioridade inferioridade na verdade por nosso Jesus te peço pedindo as bênçãos do céu de vocês eu me despeço Pai nosso que estás no céu o homem não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente mas não escapa jamais as consequências de suas faltas a prosperidade do mal não é senão momentânea e se ele não espia hoje espiará amanhã ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado a infelicidade que a primeira vista parece imerecida tem pois sua razão de ser e aquele que sofre pode sempre dizer perdoa-me senhor porque pequei os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais a consequência natural da falta cometida quer dizer por uma por uma justiça distributiva rigorosa o homem suporta o que fez os outros suportarem se foi duro e desumano ele poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade se foi orgulhoso poderá nascer em uma condição humilhante se foi avarento egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna poderá ser privado do necessário se foi mau filho poderá sofrer com os próprios filhos assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da terra como mundo expiatório as anomalias que apresentam a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus deste mundo essa anomalia não existe em aparência senão porque considerada sob o ponto de vista presente mas se se eleva pelo pensamento de maneira abranger uma série de existências ver-se-á que cada um recebe a parte que merece sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos e que a justiça de Deus jamais é interrompida o homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior onde não é mantido senão pelas suas imperfeições a cada vicissitude deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado isso não ocorreria e que depende dele não mais retornar a este mundo trabalhando pelo seu aperfeiçoamento as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentam fazer melhor tal tal é aquele que tendo feito mal a sua tarefa pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho essas tribulações pois são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam rendamos graças a Deus que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não condena irrevogavelmente pela primeira falta entretanto não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento assim a expiação serve sempre de prova mas a prova não é sempre uma expiação as provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado um espírito pode pois ter adquirido um certo grau de elevação mas querendo avançar ainda solicita uma missão uma tarefa cumprir da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso quanto a luta tenha sido mais penosa tais são mais especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons de alma elevada de nobres sentimentos inatos que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores pedindo a Deus para suportar sem lamentações podem-se ao contrário considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelen o homem a revoltar-se contra Deus o sofrimento que não excita lamentações pode sem dúvida ser uma expiação mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto e é a prova de uma forte resolução um forte sinal de progresso estamos apresentando sementeira cristã oferecimento escritório modelo contabilidade informática serviços de despachante escritório modelo centro e estação pegue leve distribuição e supermercados cesta básica produtos de limpeza descartáveis sucos em pó e líquidos melhores preços para sua empresa distribuição rua carlos de vilena quatro mil duzentos e setenta vila imperador televendas dezesseis três sete zero sete vinte e oito setenta loja e estação rua voluntário Mário Mazini mil novecentos e dois fone dezesseis três sete dois três vinte e oito oitenta e oito escolas pestalose educação infantil ensino fundamental ensino médio agende uma visita fone trinta e sete onze zero cem pestalose educa humaniza e faz crescer escolas pestalose uma boa educação é para sempre acesse www.pestalose.com.br grafimpress o verdadeiro papel da impressão rua jose bonifácio trezentos e sessenta e um vila nicácio três sete dois dois zero quatro dez e três sete dois dois zero quatro dezoito panificadora Pão Nosso rua Padre Anchieta dois mil cento e sessenta e três centro três sete dois dois vinte e nove trinta e três com estacionamento para clientes IDFran Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano dois mil cento e oitenta e um centro www.idefran.com.br Os espíritos não podem aspirar a felicidade perfeita quando não são puros As imperfeições As imperfeições lhes interdita a entrada nos mundos felizes É como os passageiros de um navio atingido pela peste aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições As provas da vida adiantam quando bem suportadas Como expiações elas apagam as faltas e purificam É como o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico Aquele expôs que sofre muito deve dizer-se que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado Depende dele, pela sua resignação Tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações Sem o que estaria por recomeçar É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores Se Deus julgou conveniente, lançar um véu sobre o passado é porque isso nos é útil Com efeito, a lembrança teria grande inconveniente Ou exaltaria o nosso orgulho e por isso seria um entrave ao nosso livre-arbítrio ou em todos os casos traria uma perturbação inevitável nas relações sociais É que o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez Se reconhecesse nelas as que odiou talvez o ódio se revelasse Em todos os casos, seria uma humilhação diante dos que houvesse ofendido Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar Ao nascer, o homem traz o que adquiriu Nasce como se fez Cada existência é para ele um novo ponto de partida Pouco lhe importa saber Quem e o que foi Ele é punido porque fez o mal E suas atuais más tendências são indício do que resta nele a corrigir Sendo nisso que deve concentrar sua atenção porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações De resto, esse esquecimento não ocorre se não durante a vida corporal Reentrando na vida espiritual o espírito retoma as lembranças do passado Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea como a que ocorre na vida terrestre durante o sono e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado Pode-se dizer que não as perde jamais Porque a experiência prova que na reencarnação durante o sono do corpo quando goza de uma certa liberdade o espírito tem consciência de seus atos anteriores Ele sabe por que sofre e que sofre justamente A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação Mas, a falta de uma lembrança precisa que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais Ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma Se sabe aproveitá-los Já a respeito dos motivos de resignação diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo que por essas palavras Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim Deveis considerar-vos felizes por sofrer porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou vossa dívida permitindo pagá-la presentemente o que vos assegura tranquilidade para o futuro O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor Se me pagar, diz hoje, a centésima parte da dívida eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livres Se não o fizertes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo O devedor não seria mais venturoso suportando toda a sorte de privações para se libertar pagando somente a centésima parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor não agradeceria? Tal é o sentido destas palavras Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados São felizes porque se quitaram e depois de se quitarem estarão livres desde que se tornaram livres quitando-se inteiramente porque ao contrário acontece com aquele que ao invés de se quitar contrai novas dívidas o que nos lembra quando Jesus dizia aos seus pacientes curados Vai Vai e não peques mais É que entre as faltas é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus Quem reclama das aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer quem acusa a Deus de injustiça contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento Por isso seria preciso recomeçar como se a um credor que vos atormente pagássemos prestações tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo Com este prefixo musical Cementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão Notícias informações e divulgação de eventos e promoções de interesse das instituições espíritas de Franca e região As entidades não espíritas também podem utilizar deste espaço para divulgar suas campanhas assistenciais desde que nada cobrem pela assistência e pautem suas atividades exclusivamente no Evangelho de Jesus A primeira nota diz respeito às atividades do IDFRA Instituto de Divulgação Espírita de Franca Ao fim dar-se mais um ano lembramos a quantos o prestigiam que a disposição da equipe daquela instituição é a melhor possível no sentido de promover a divulgação do Espiritismo na condição de esforço conjunto que revivessece o Evangelho de Jesus Você pode valer-se da Livraria ou do Clube do Livro administrados pelo IDFRA e adquirir livros espíritas e produtos correlados a preços especiais facilitando a sua leitura o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca A Livraria e o Clube do Livro Espírita do IDFRA tem como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor custo especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo IDFRA que atende Franca e diversas localidades do Brasil Por força das grandes quantidades de livros adquiridas junto às editoras e distribuidoras o Clube do Livro Espírita do IDFRA pode distribuir um livro que custa dezenas de reais por apenas 15 reais se retirado no IDFRA ou com o acréscimo de pequena taxa se o associado preferir que seja entregue no endereço que indicar desde que no perímetro de entrega de franca se em outras localidades acrescem-se apenas as despesas postais ligue 1637218282 ou consulte o site www.idfran.com.br e você saberá que existem outras maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do IDFRA e tem mais você que reside no município de Franca pode utilizar graciosamente a videoteca e a biblioteca do IDFRA junte-se a aqueles que já vem desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor o grupo de estudos espíritas André Luiz pelo seu coordenador Francisco Bárbara nosso amigo convida os interessados no estudo das obras de André Luiz psicografadas por Chico Xavier as reuniões acontecem uma vez ao mês sempre no segundo sábado das 17h30 às 19h na Casa da Sopa Augusto Figueiredo Rua Arara 171 Jardim Primavera informações nos telefones 99225 9096 com Francisco ou 99121 5995 com Carlos ou Vera de Rousse agora ouçam mais sobre brindes de Natal faça desses livros o melhor presente aos seus queridos e amigos 30 segundos de Richard Simonetti custa apenas 8 reais o coração em palavras apenas 10 reais e saiba mais sobre como presentear neste Natal você que é associado do clube do livro espírita do IDFram pode também adquirir agendas especiais para 2017 a preço de clube sabendo que elas também são lindos presentes de fim de ano são agendas de ótima apresentação em broxura e encadernadas agora teremos claramente vivos hoje hoje é o espírito do jovem João Jorge que utilizando-se da psicografia de Chico Xavier escreveu a familiares queridos e amigos especialmente aos seus pais e sua noiva relatando as circunstâncias de seu passamento para a vida maior falando também das emoções e impressões que a nova realidade o levou a vivenciar por força das leis que nos regem a vida que continua vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho meu querido pai minha querida Maria José nossa querida Zezé meu bom irmão Antônio Garcia rogo a benção de Deus em nosso favor venho pedir aos meus para que não chorem assim por tanta mágoa A quase dois anos a lei de Deus me trouxe para a vida nova mas querida irmãzinha seu mano está preso às aflições em casa não chorem mais com essa dor que mais nos parece um braseiro no coração querida Maria José preciso de sua conformação junto da mãezinha Laura e de meu pai naquele dia de agosto eu devia passar por Mojimirim alcançando a Anhanguera perto de Limeira mas entendi que por Mojiguassu seria um atalho e a viagem seria de menor tempo e arrisquei saí de Itapira alegre mas tudo aconteceu como devia acontecer querida irmã tudo aquilo que não depende de nós e que sucede contrariamente aos nossos desejos vem da lei de Deus quando o choque dos veículos me abateu senti-me num sono profundo e só acordei quando ouvi que me chamaram em casa parecia-me um sonho pesadelo mas o amparo do vovô Manuel que me acolheu carinhosamente era para mim um socorro que não sabia como receber não conhecia as pessoas no começo de meu novo caminho pois tive a ideia de me achar no hospital do mundo no entanto aos poucos meu avô Manuel e a vovó Gabriela me esclareceram desde então estou lutando muito para retornar à tranquilidade estou ligado a nossa casa por fios que desconheço e hoje que sou trazido a lhes dar notícias rogo as preces da conformação e dar fé em Deus em meu auxílio Zezé minha querida irmã peço a você fazer este meu pedido finalmente a nossa Regina em verdade os nossos sonhos de noivado se desfizeram na terra mas acima de tudo somos irmãos nossa querida Regina é uma criatura admirável e logo que eu estiver tranquilo tentarei colaborar para vê-la feliz aí não somos preparados na terra para enfrentar o problema da vinda para cá penso que a falta de conhecimento coloca 90% de dificuldades nos problemas que a morte do corpo nos obriga a aceitar papai amigo e querida irmã como peço igualmente a você meu caro Garcia ajudem-me com as orações da esperança e lembre-se de que ninguém morre nossos familiares nos auxiliam tanto em nossas doenças e provações do mundo por que não nos auxiliarem na renovação em que nos vemos nós os que perdemos uma estrada para entrarmos em outra tenham confiança em Deus e amparem-me estou precisando muito da paz em vocês para encontrar a paz em mim estarei com vocês nas orações vovó Gabriela aqui comigo abraça-os e eu querido pai e querida irmã lembrando a mãezinha e todos os nossos deixo-lhes nessas escritas o coração reconhecido de filho e de irmão que pede a Jesus nos fortaleça e nos abençoe João Jorge A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec é que o IDFran Instituto de Divulgação Espírita de Franca administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil o clube do livro espírita administrado pelo IDFran distribui mensalmente quatro opções em ciência romance filosofia mensagens autoajuda a preço de clubes você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os quatro livros distribuídos no mês na secretaria do IDFran ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa desde que no perímetro de entrega de franca se você mora em outra localidade ligue área 16 3721 8282 ou envia um e-mail para o idfran arroba idfran ponto com ponto br ou acesse o site www.idfran ponto com ponto br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade clube do livro espírita do IDFran rua major claudiano 2185 centro franca são paulo chb sistemas esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio dia após dia cuidando dos sistemas da sua empresa endereço avenida antônio barbosa filho 1005 jardim francano diz que telefone área 16 3713 0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com.br barra chb sistemas ou ainda e-mail atendimento arroba chb.com.br Agora no Cementeira Cristã Pergunta e Resposta Hoje esta sessão responde a pergunta do nosso prezado ouvinte Jaime Rodrigo do Jardim Imperador A resposta a ouviremos na palavra de Divaldo Pereira Franco constante de um dos CDs da série Divaldo Responde Você, meu caro Rodrigo perguntou Por que há pessoas que se curam das mesmas enfermidades das quais outras não conseguem curar-se? Portadores de fenômenos cármicos muito mais graves curar não é tão importante é importante manter-se saudável porque às vezes nós temos uma doença que nos impede determinados comportamentos ao invés de ser um castigo é uma benção uma pessoa que tem cirrose hepática diz assim se não fosse a cirrose ia beber até cair a cirrose foi uma benção às vezes um impedimento um processo enfermiço constitui uma verdadeira benção para nos não comprometermos mais que até para morrer é necessário ter merecimento conheço a história de alguns médiuns que foram portadores de tarefas grandiosas e morreram de maneira inesperada e dolorosa porque eles não mereciam perder a oportunidade e estavam derrapando para a mediunidade paga para a usança do sexo desregrado e por amor aos benfeitores adiaram-lhes a tarefa arrebatando-os antes que se comprometessem daí nesta proposta eu havia dito não é importante considerar que não iremos ter mais doença vamos ficar radicalmente bons não, não há processos que nós não encontraremos nesta encarnação a cura total mas aquele que faz a técnica da autocura se ele não consegue ficar livre da doença ele passa a ter uma visão bem diferente da doença Mori Schwartz a quem me referi não ficou bom ele realizava a autocura a alegria mas há uma fatalidade biológica que não pode ser modificada então ele tinha muito mais o estado saudável do que de muita gente saudável de muita gente com saúde eu vou ilustrar com um caso brasileiro eu conheci um jovem que nos seus dias de saúde era chamado Hércules e mais tarde ele teve um processo de uma degenerescência orgânica e foi constatado que era mal de Hansen que era lepra e ele experimentou aquela grande angústia ele fazia halterofilismo era um corpo muito bem desenhado e foi para o leprosário em Jacarepaguá hoje é um homem quase nonagenário e chama-se Amazonas Hércules é a bondade pessoa é o missionário ele passou a tomar conta dos seus irmãos no sanatório e ergueu com outros um centro espírita é um benfeitor da humanidade a mim me surpreende pessoas vão da cidade conversar com Amazonas não é para confortá-lo não é para dizer olha Amazonas eu tenho uma unha encravada não aguento mais a pessoa vai queixar de unha encravada uma pessoa que tem rancelíase conheceu outro jovem ele começou a ter uma doença degenerativa e foi para a bengala canadense depois para as duas bengalas depois ele foi para a cadeira de rodas nesse momento ele teve um processo ocular e foi tratar da vista uma imperícia levou a cegueira da vista mas como a doença correu o risco de transferir para a outra vista transferiu-se e ele foi a um grande especialista talvez um dos melhores do Brasil na época e por imperícia perdeu a outra vista continuou doente foi ficando paralítico paralítico total as juntas consolidaram ele então desenhou um tipo de cama que podia adaptar-se àquela posição então as pernas não dobravam os braços não dobravam ele ficava numa postura reclinada cego das duas vistas sentia um calor que ficava permanentemente ligado a um ventilador a um metro de distância Jerônimo Mendonça da cidade de Tuiotaba Jerônimo com todas essas aflições aconselhava pessoas que sofriam de mal de estar gástrico por excesso de comida as pessoas iam a ele se queixar de pequenos problemas perfeitamente confortáveis e Jerônimo me contava é impressionante que eles não me veem ali paralítico cego dependente de tudo e ele era portador de um bom humor incomparável quando lançaram a velocidade de 80 km ele veio uma vez numa Kombi de Tuiotaba visitar José Arigó aqui em Congonhas do Campo e o rapaz puxou um pouco mais a velocidade e foi pegado pelo radar ele ficava deitado com um lençol os óculos negros muito fortes e o guarda mandou parar quando o guarda parou colocou a cabeça pela portinhola e o rapaz disse o que eu estou levando aqui essa pessoa ao hospital ele disse leva de pressa para não dar luz aqui agora aquela postura o guarda pensou que era alguma gestante ele disse vai rápido e ele contava isso com bom humor às vezes quando nos encontrávamos em Uberaba na casa a espírita da prece ele sorria imitava minha voz e chegava falando alto fazia palestra às vezes memorizava parte das minhas palestras e projetava a voz as pessoas olhavam e o Divaldo está aí ele ria gostosamente e me dizia no melhor dos bons humores ah Divaldo que inveja você deve ter de mim porque você fala e eu saio carregado o que é uma grande verdade aí está um estado saudável perfeitamente saudável e pessoas com mínimos problemas infinitamente doentes envia sua pergunta para Idefran a descoberta de si mesmo é apanágio de cada um com este lembrete do espírito André Luiz pela psicografia de Chico Xavier encerramos o nosso Cementeira Cristã de hoje agradecemos pela audiência Cementeira Cristã pela internet em tempo real www.radioimperador.com.br a qualquer hora www.idefran.com.br apresentaram Euripides Mendonça Nara Carlone participação de Eurí Carvalho e Divaldo Pereira Franco inserção virtual Antônio Carlos Essado áudio e sonoplastia Luiz Gabriel Que Jesus nos abençoe e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos E Defran Instituto de Divulgação Espírita de Franca com o apoio de Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Pegleve Distribuição e Supermercado Drafimpress O Papel Real da Impressão Escolas Pestalozzi Uma Boa Educação é Para Sempre e Panificadora Bom Nosso com estacionamento para clientes Apresentou Cementeira Cristã